O que você acha sobre o setor do número 7 para o Chelsea? Como você está esperando jogar para o Chelsea? Acho que o meu sentimento seria de qualquer um jogador de vestir a camisa do Chelsea. O Chelsea é um time grande mundialmente. Todos os jogadores têm sonho de chegar a um grande clube. E hoje eu me sinto realizado, graças a Deus, de estar vestindo a camisa do Chelsea. Então, eu espero poder fazer o que eu tenho feito nos clubes onde eu passei, que é me empenhar, dar o melhor para que possa conquistar aqui no Chelsea também, como conquistei nos outros clubes. O sentimento é, como qualquer jogador, quando você se inscreva em um clube tão grande como o Chelsea, no mundo inteiro, e agora ele espera que ele possa dar o seu melhor e ele espera que ele possa fazer bem como os outros clubes. e aqui o seu futuro. E aí e aí e aí e aí Obrigado.